E aí era, boas pessoal, estamos de volta depois de uma semana em que andámos todos desaparecidos, fomos reputados pela Lady Dimitrescu que nos andou a perseguir sem roupa e nós ficámos assim um bocado assustados, tipo, ficámos assim um bocado assustados, opá, porque uma senhora com mais de 2 metros de altura andá atrás de lá sem roupa. Olha, o Bruno ainda está a apreciar a imagem que viu há pouco. E é, depois de uma semana ausentes, estávamos aqui de volta. Estávamos de volta, foi uma semana para recarregar baterias, que também merecemos. Foi nada, mas a gente sabe que somos malandros, malandros, estúpidos. Para trabalhar, para trabalhar, para trabalhar. Maio está a ser um mês complicado, temos imensos conteúdos no site. Como vocês podem ver esta semana, temos imensos jogos a chegar. Tivemos a análise do Resident Evil Village, que foi feita pelo Adolfo. O Bruno esteve a assistir, não a jogar, atenção, o Ratchet & Clank. E ficou completamente... Ficaste completamente quebrado. Eu fiquei completamente desnorteado. Eu já não sei onde é que está o melhor à espera desse jogo. Não, é assim, enquanto grande fada da série, eu jogo o Ratchet já desde pequenino. E eu sempre gostei dos jogos da série Ratchet & Clank. E eu era daqueles que, após o Into the Nexus, acho que em 2013, ficou um pouco com receio do que ia acontecer à série. Porque, entretanto, a Insomniac Games era independente, fez um acordo com a... Aliou-se a Xbox para lançar o Sunset Overdrive. E eu confesso que eu o temi pela vida da série, do Ratchet & Clank. Não sabia o que é que eles iam fazer. Entretanto, eles lançaram o 2016, anunciaram o Spider-Man. E eu voltei a ficar outra vez, a temer pela vida da série, tendo em conta o sucesso do Spider-Man, que eu também adoro. E isto só para dizer que, durante três anos, entre 2016 e 2020, quatro anos, em 2020, ele foi anunciado em 2020, eu andei a temer pela vida do Ratchet. Mais uma vez, estes últimos oito anos não foram propriamente muito fáceis, mas... De repente, ver o Ratchet & Clank como cabeça de cartaz de uma nova consola da Sony, para mim é uma satisfação incrível. Eu sei que isto parece de fanboy, mas a verdade é que eu sou fanboy de séries, de jogos, e sou fanboy de Ratchet & Clank. E a verdade é que eu adoro mesmo esta série, e vê-la como cabeça de cartaz é um grande orgulho. E quando eu vi esta apresentação da Insomniac Games, para mim foi, tipo, se eu pudesse voltar atrás no tempo e dizer ao pequenito, ao chabalito, que jogava isto, ele ficava tolo e dizia-lhe, olha, tu um dia vais jogar isto com uma qualidade superior aos Pixar que estás a ver agora. Epá, é absolutamente incrível. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ver os vídeos gameplay que foram, entretanto, partilhados. Tem lá as cenas que parece mesmo que estás a jogar um filme e é incrível. É tudo o que... Aquilo que eu vi é série, é o ADN da série, mas catapultado para um novo patamar, que eu sei que isto vai parecer clichê, mas a verdade é que aquele jogo na Playstation 4 já mais seria o mesmo. Porque eles falaram em técnicas como o uso do áudio 3D, verticalidade no som, eu tive que... Eles falaram isto durante a apresentação em verticalidade no som, e eu tive que perguntar ao Mike Daly, o diretor do jogo, sobre o que é que isso significava, e ele explicou que devido à tecnologia, devido até à própria... Muita gente pensa que o SSD é loadings rápidos, mas não. Ele explicou que devido ao uso do SSD, eles atualmente podem colocar imensas coisas no jogo ao mesmo tempo, e permite que eles usem os dados e a memória de uma forma totalmente diferente e que possam pôr mais coisas. E a verticalidade no som surge de colocar diferentes personagens em diferentes locais, e tu consegues pressentir, e até o DualSense torna-se uma ferramenta de jogo. Eu sei que isto parece clichê, mas a verdade é que eu estou extremamente entusiasmado, e eles mostraram que uma Playstation 5 permite realmente que a série seja catapultada para outro novo patamar. Por isso eu acho que quem é fá como eu vai ficar extremamente entusiasmado com o que vai jogar. Bem, não é nada disso, Adolfo. Ah, esqueces-te do DualSense? Não, é assim, eu sei que existem aí... Não, é, mas pelo facto de que tu estavas a falar das tecnologias da KPS 5 permite. Sim, eu falei no DualSense, nós não tivemos a oportunidade de jogar, é assim, eu sou grande adepto do DualSense, porque é inegável que o DualSense é um avanço, que estávamos ao bocado a falar isso em off, é um avanço na tecnologia da indústria dos videojogos, nas consolas. Tu até jogares o Wreckfest, por exemplo, quando o carro desliza de um lado, tu sentes a vibração num lado, sentes a vibração no outro, o Returnal, as gotinhas sentes, parece que mesmo a chuva a cair... No Resident Evil Villas também. A Alcina não joguei, eu estou à espera para ir, a Alcina está à minha espera hoje. Logo à noite tenho um encontro marcado com a Alcina. É pá, tu tens a versão de colecionador, não é? Sim, e ele é grande fado, Alcina. Então, com o DualSense eles explicaram que, por exemplo, vais conseguir sentir de que lado é que estás a levar os tiros, isso é quase já, tipo, esperado, o DualSense, mas talvez vais ter uma vibração mais focada, mais firme em termos de diferenciação de sensações, e eles dizem que o DualSense ajuda até no feedback háptico, nos gatilhos, eles dizem que cada arma usa o DualSense de uma forma muito específica, e quem conhece a série do Resident Evil Clang sabe o potencial que há para isso. Eles deram um exemplo, por exemplo, de uma arma, que eu já me esqueci do nome, mas tinha um nome muito a porrer, porque eles dão os nomes muito a porrer às armas. A arma era basicamente isto, tu tens que carregar a arma para disparar, mas a arma tem, a maioria delas tem dois disparos, então tu tens que carregar no L2 até meio, e ouve o som da arma a carregar, e depois tens que apertar até ao fundo para que possas disparar com o R2, ou seja, tem ali umas coisas muito fixe, e eles dizem que no meio do caos... Isso é um bocado como o Returnal, então, porque o Returnal... Exatamente, sim. E eles dizem que aquilo no meio do caos da batalha, em conjunto com as outras habilidades de cada arma, que vai ser muito fixe usar o DualSense. Também tens, no Vilas também tens, há armas que tu pressionas até à primeira... Aquilo tem dois patamás, não é? Os gatilhos. Se pressionas até ao primeiro patamar, a arma não dispara, mas ela fica pronta a disparar. Pronta a disparar. Então é caso para dizer, Bruno, que a 11 de Junho vais celebrar para o Marquês de Pombal o lançamento do Ratchet & Clank, e bater na polícia também. Vou em trunco nu e com uma rafa de cerveja na mão. O Marquês de Pombal? É, grande viagem tens de fazer por aí abaixo, aí desde lá de cima. Não, mas é assim, eu acho que o Ratchet para muita gente, e acho que natural... O que é que lembras-te o Marquês de Pombal? Vai ser o primeiro grande momento de verdadeiramente nova geração. Acho que é o primeiro jogo que vai mostrar que não era possível ser feito na anterior consola. Oh Bruno, tu estás a tentar disfarçar, mas ele deu-te aí uma tacada do caralho. Não o vi. No Marquês de Pombal, não o viste? Não. É, não entra aqui futebol. Não o viste? Não. Eu gostava que entrasse aí essas malas de dinheiro obscuras que passam aí pelo futebol. Gostava que entrasse por aqui. É, esquece o futebol. Já estamos a fazer... O que é que eu ia dizer? Não se aprende nada no futebol. Desculpa, quando eu vi o Bruno falar do Ratchet, eu vi a paixão dele. Ah pá, e lembrei-me, prontos, que o... Lembrei-me nesta semana. É pá, mas só um à parte. Só um à parte. Eu sempre que falo no Ratchet, pá, eu lembro-me do Jack and Dexter. Eu tenho saudades do Jack and Dexter. Está a desaparecer essa em combate. O cidadinho faleceu o Jack and Dexter. Ficou perdida no Vietnam. Corram-me. Mas estavas a dizer? Ia dizer duas coisas. Já que estamos a falar do DualSense, esta semana também a Sony anunciou que vamos ter novas cores e eu gostava de perguntar-vos das cores apresentadas. Uma em vermelho e outra em preto. As cores chamam-se Cosmic Red e Midnight Black. Qual é que vocês gostam mais? Pai, eu por acaso gostei das duas. Tá bem, mas ok, se tivesse escolhido... Eu comprava o vermelho. Eu gostei daquele vermelho. E o Bruno? O vermelho também, só para ser diferente. O Bruno, eu pensava que estava já à espera de um azul, de um azulado. Sim, sim, sim. Eventualmente também deve sair. Mas eu também o vermelho. É o vermelho, não é? Está ali uma cor muito bonita. Muito bonito e é diferente. Está muito bem conseguido, por acaso. Depois eu pegava numa trincha e pintava ali as faceplates da consola. De vermelho também. Uma trincha. Agora falta é a consola, não é? Também. E aí, pode ser que eu pude um faceplate. Acho que é o mercado com a Sony. Agora a falar sério, acho que é o mercado com a Sony. A Siri X tem os comandos já de cores diferentes. Sim, existem pelo menos três coisas diferentes. Acho que é o lime green. Existe depois o vermelho. E acho que existe uma outra. Mas consolas só negras, não é? Também. Só pretas. Sim. Só. Sim. Não, eu ia comentar que eu acho que existe aqui um potencial imenso. No caso da Playstation, visto que as faceplates podem ser facilmente trocadas, é para eles ganharem uma quantidade de dinheiro absurda. Porquê? Se vocês olham para o mercado dos smartphones, e pegando o exemplo da Apple, a Apple ganha uma quantidade absurda de dinheiro nos acessórios para o iPhone. Não é só no iPhone. É nos acessórios que vende para o iPhone. Nas capas. Tipo, eles já anunciam o iPhone com as capas. E eu já tenho visto imenso pessoal a personalizar a PS5, recorrendo a terceiros ou personalizando-os próprios. E acho que a Sony lança isso de forma oficial. Lançar faceplates a custar, sei lá, 20 euros. Não sei quanto seria o custo. É mais um negócio, não é? Não, é um grande negócio. Porque acho que o pessoal quer ter a consola como uma peça decorativa. E eu disse isso. E não só. A PS5. Eu acho que é uma peça decorativa. A consola fozinhada para estar exposta, não uma consola para estar escondida. E personalizar a teu gosto. A sua faceplate. A faceplate, a alzina. E personalizá-la a teu gosto também, não é? Obviamente. Ó Bruno, estás morto por isto com a Lady. Alcina, logo à noite. Mas eu já te disse que vais ficar um pouco decepcionado. E Alcina? Não. Acredito. Estou confiante. A malta diz que eu estive a ver os comentários no nosso site e o pessoal diz que Resident Evil Village é um jogo para ser jogado. Por isso, se o pessoal dizem, é o que eu vou fazer. Para ser jogado. Isso é. Quem gosta das vezes é de não jogar este novo jogo. Eu não acredito que vou tirar aqui esta película plástica. Nem vou tirar. Vou meter o jogo no prateleiro. Porque eu não acho que deve ser por jogado. É para ser arrumado. Não. Depende. Olha, mas isso é a versão mesmo física do disco ou vem um código lá dentro? Opa, eu por acaso acho que há disco aqui dentro que eu saquei qualquer coisa. Acho que não é só código. Mas também vem um código, vem um voucher com várias coisas, com vários itens para descarregar. Deixa eu ver, deixa eu ver, eu tenho aqui, o que é que tenho? Deixa eu ver, olha, Samurai Edge, Resident Evil 7 Found Footage Filter, Resident Evil 7 Tape Recorder Same Point, Safe Room Go Tell Hunt Roadie e Unlock Villas of Shadows Difficulty. E ainda seria, existe um modo de dificuldade extra que desbloqueias com um código? É, o jogo tem lá uns extras que podes configurar a teu gosto. Podes músicas na Safe Room, que podes configurar a teu gosto. Eu não sei se isso está em todas as versões. Na versão que eu joguei tinha. Também não sei. Podes modificar o gravador, o gravador podes pôr o do Resident Evil 7. Podes alterar essas cenas todas, algumas cenas. Olha, uma coisa que eu tirei foi aquela, como é que se chama, agora, e escapou-me o nome. Aquilo que penduras na arma e está lá. Ah, tipo Trinket, já não se chama. Não é Trinket, não é Trinket. Charm. Eu acho que chama-se Charms. Charms. Ai, Charms. É aquela coisinha que está a pendurar. Exatamente. Eu até descobri como é que se tirava isso. Porque eu, 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 eu caí no erro de colocar isso na caçadeira. Tu nem imaginas. Aquilo atrofia a tua cabeça. Aquilo vai andar à tua frente a correr. E eu assim, o que é isto? Mas no menu depois tem lá uma zona que, 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 que retiras isso. É pá, que ideia mais maluca que eles tiveram. Aquilo ali atrofia-te os olhos todos a jogar. Mas pronto, vamos avançar. Estávamos no DualSense. É um DualSense. É um DualSense. É um DualSense. Estávamos sempre a ir ter, a ir ter com, 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 com a, com a Dimitresco. Caracas. A Dimitresco. Olha, a Capcom também podia ganhar imenso dinheiro a vender um modo oficial a NFSW da Dimitresco. Muito dinheiro. É verdade. Nós chegamos ao bocado aqui em off uma grande frase, que não vou dizer quem aqui a te disse, mas a Dimitresco foi pouco explorada. Foi pouco explorada? Mas... Eu acho que os fãs exploraram bastante mais a Dimitresco do que a Capcom. Quanto sim. E eles exploraram um boé. É assim, a maior parte de vocês estão a par. Mas há muita gente que não conhece o mundo PC. O Resident Evil 3 e o 2, minha nossa senhora, se vocês vão ver os modos que há para aquilo, para as personagens, é surreal. Existe muito disso. Não é só no Resident Evil, muitas personagens de videojogos que têm uma grande fanbase. Ó pai, que eventualmente uma parte dessa fanbase desenvolve fetiches sexuais com essas personagens e existe um raio de uma oferta para isso se procurarem. Absurdo, é inacreditável. E a Dimitresco, basta procurarem. É basicamente isso. Mas vamos a falar... Olha, mas se calhar... Diz, diz. Diz. O que queres dizer é que há muita mão de obra disponível. É uma... Há muita mão de obra disponível para explorar a Dimitresco, sim. Diz Adolfo. Nada, acho que ia encerrarmos o assunto do Resident Evil, falando sobre as vendas, se calhar, do Resident Evil. Não. Sim, o jogo está a vender bem. Não, eu queria falar sobre o top do Metacritic. Pois é, era isso. Pode ser, pode ser. Que, de acordo com o Metacritic, pronto. O que não é a ferramenta, nós não consideramos... Atenção, há muita pessoa que considera o Metacritic como o santo grau das análises ou das pontuações, mas, obviamente, não é preto no branco. Mas, de acordo com o Metacritic... As pontuações dos diferentes Resident Evil, e pronto. E, de acordo com essa pontuação, colocam o jogo em primeiro, segundo, terceiro e por aí em diante. E, de acordo com os top, o Resident Evil Village está em nono lugar. Da série. Sim, da série. De todos, acho que existem 28 no total, jogos contabilizados no Metacritic. 28, e desses 28, o Resident Evil Village está em nono. É assim, a única pessoa que aqui pode realmente dar a sua opinião é o Adolfo, que é o único que jogou, visto que eu e tu estamos à espera de jogar ainda. Portanto, eu não sei, Adolfo, se consideras que o jogo, se o nono lugar é justo, se não é justo... Por acaso, qual é o lugar do set? É à frente, está em oitava. É, o Village é um grande jogo. Mas, mas é... A mim não me interessa, desde que o Code Brónica esteja em primeiro... Em primeiro? Não está em primeiro. Não está em primeiro. Em primeiro é o Resident Evil 4 que está. O 4 foi fantástico. Mas, mas, voltando ao... Está à frente do 2? E do Code Brónica? Sim. O 4... O 4 é o super sumo, aí do Metacritic. Eu acho que isso daqui é um problema, antes de que é o problema do Metacritic, que eu diria, e o problema deste top no geral, é que, por exemplo... Também não se esqueçam que os jogos foram analisados e saírem em tempos diferentes. Exatamente o problema é que se fosse a lograr um top Resident Evil pelos padrões atuais, epá, eu nunca metia lá um Resident Evil 3 Nemesis, que está, por exemplo, em terceiro, entende-se? Mas não podes analisar também dessa maneira, não é? Também não pode ser assim tão aferido. O que eu queria é contextualizar na altura de cada lançamento, o impacto que cada jogo teve na crítica. Eu acho, e eu compreendo essa parte, mas os videojogos, o problema dos videojogos é que a tecnologia evoluiu muito e isso se torna os videojogos muito melhores. Por exemplo, eu não estou a dizer que o Resident Evil Code Brónica não foi um grande jogo nessa altura, epá, foi, mas tu vais jogar o Code Brónica hoje, epá... É, mas não podes fazer isso, não podes fazer isso. Ou na mesma? Sim, mas não podes fazer isso, não podemos analisar os jogos. Ainda aqui há dois meses, estava a jogar o Resident Evil Zero. Um bom jogo, não é mesmo? Sim, mas não podemos analisar dessa forma. Os jogos saíram com as tecnologias disponíveis na altura. Não, mas eu acho que há jogos que têm muitos anos e continuam bons. Por exemplo, vais jogar o primeiro Super Mario Bros. Epá, e hoje é um jogo muito bom. E se for jogar o Resident Evil, o Code Brónica, epá, a jogabilidade já vai ser arcaica. É a realidade, a jogabilidade daquilo já não vai ser grande coisa. O Spectrum Controls exige um bocado de hábitos, mas depois de teres de jogar aquilo, epá, olha, tornou-se uma coisa muito específica. Olha, mas voltando ao Villas, o Villas é um grande jogo. O Villas faz-te recordar o 4. O Villas, naturalmente, é a sequela do 7. E evolui essa fórmula. Retira-lhe um bocadinho da parte de terror, mas isso é mais a partir do meio do jogo, mais na parte final. O jogo muda um bocadinho. E, mano, olha aí os spoilers, mano. Não é spoilers nenhum? Tem um spoiler. Ah, é para ti. Olha, para começar, eu já sei que a Lady Dimitrescu chama-se Lady Dimitrescu. Já é um spoiler. Portanto, cuidado aí. Grande spoiler. Mas, por acaso, na minha análise, uma das críticas que eu faço é o que foi divulgado antes do jogo ter saído. Acho que foi demasiado. Revelar demasiado mesmo. Os japoneses... Mas isso nós já falamos. Os japoneses são uma crítica ao jogo, são uma crítica ao plano do marketing da Capcom. Os japoneses mostram tudo e mais alguma coisa. É que os japoneses promovem os jogos exaustivamente para que quem os vai comprar saiba o que vai comprar. E, no Japão, aquilo até tem um efeito oposto. Não, mas há lá partes que foram completamente omitidas. Há lá mudanças no ambiente e nas mecânicas e da forma como tu abordas o jogo que nada disso foi revelado. Olha só aqui um aparte. Olha o caso do Final Fantasy VII Remake o Intergrade. A Square Enix já quase que mostrou a intermission toda com a Yuffie. Tu parece que vais jogar aquilo, parece que já viste tudo. Claro que não viste, né? Não precisa jogar. Isto é um perro, isto é um exagero. Porque tu num jogo de 13 horas, vês, por exemplo, meia hora de gameplay, não viste tudo. Mas lá está. Se reparares, a estratégia da Capcom resultou. O pessoal ficou todo vidrado com a personagem feminina. Eu não acho que tenha sentido a estratégia da Capcom. Aquilo foi mesmo um acaso. Achas foi um acaso? A Capcom não contava com este efeito. Porque a Capcom foi literalmente apanhada com as calças na mão no que se trata da Dimitrescu. Olha, mas tiveram sorte porque resultou. Sim, reagiram bem e adaptaram-se bem e vão errados. O jogo ficou viral. Tornou-se viral. Completamente. Se reparares o 7, o 7 teve muito menos propagação que o Village. Muito menos. Pelo que eu me lembro do 7, acho que foi mais ou menos quando chegou a demo, que o pessoal ficou tolo com a demo e começou a falar do jogo. Porque até então estava a ser muito morno. É, mas o 7 é mais, em termos de terror, é mais profundo. É sempre, sempre, de início ao fim. Ou você é jogar um 7 até o fim, digo eu. Não. Ainda estou a jogar o 7. Mas não compraste fraldas, o sentes. Olha, eu vou-te explicar. Eu cheguei àquela parte, eu passei o gajo na garagem, fugi. Sim, o gajo na garagem. Agora naquela parte, em que o gajo anda na casa atrás de mim. E eu fodi porque ia lá para o esgoto. O gajo é bem fudido, meu. E apareceram aquelas cenas que, apareceram aqueles tipos, parece aquelas gosmas, parece aqueles gaios de barro, lá o que é aquilo. Apareceu uma montanha deles. Gosmas? De barro? Não, os gaios parecem que são, tipo, parecem umas cenas, parecem feitas de lama ou barro. É, de lama, uma substância escura. Eu não gostas quando a Mia anda atrás de ti. Essa parte é fecha. Quando ela lhe corta a mão, já fostes a... Olha, por falar, no Village, no Village, são feitas revelações relacionadas com o personagem principal. Vocês depois vão ficar surpreendidos. Vocês vão ficar surpreendidos. Não, por acaso, não se pode, porque eu, por acaso, o Village, para mim, é um grande mistério. Porque, de facto, há ali muitas coisas difíceis de... Aquilo junta muitas peças do puzzle. Não, porque, de facto, eu não percebo o que é que o Ethan está ali a fazer, não percebo o que é que aconteceu ao Chris, não sei nada. Portanto, não se pode porque eu também não sei nada. Então, vamos avançar. Jogaste a demo? A demo, explica. A demo? Jogaste a demo e ele diz lá, o que é que ele está a fazer? Eu joguei uma demo. Ele não joguei. Por acaso, eu joguei uma demo. Joguei uma demo. Que era a demo da aldeia. Então, e na aldeia ele diz lá? Diz? Então, ele na aldeia diz que vai buscar a filha. Não. Não, ele diz que está à procura da filha. Eu sei. Eu sei que a filha dele desapareceu. Eu sei que a filha dele desapareceu. Eu sei que a filha dele desapareceu. Foi raptada. Como é isso? Está bem. Mas por quê? Por quê? Porque é que... Tem que jogar o jogo. Ah, isso nem o Bruno sabe. Já. Isso nem o Bruno sabe. Mas eu posso dizer. É isso que eu quero. Cala-te. Cala-te. É, vamos avançar. Se não... Vamos avançar. Vamos avançar. Se não saem-me spoilers sem querer. Vamos avançar. Eu acho que a filha dele sabe dançar o tchan. Segura o tchan. Amarra o tchan. Tchan. Rumores. 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 Portanto, temos aqui um grande jogo de... Um jogo de alto perfil. Que de acordo com os rumores. Digo que com Jason Schreier foi adiado para 2022. É o God of War. E... Acho que ninguém está surpreendido. Tipo, toda a gente estava à espera. Melhor. Ninguém esperava que o jogo saísse em 2021. Apesar da Sony... Ter colocado a data de 2021 no jogo. De facto, é a data oficial. E continua a ser a data oficial. Mas de acordo com este rumor vai ser adiado para 2022. É sim. E eu... Diz. Não, não. Pensava que tinhas terminado. Não, quer dizer... Por um lado, eu estou um bocado triste. Porque eu gosto muito de God of War. Mas por outro... Eu compreendo. E tendo em conta o tempo que a Sony, a Santa Mónica, demorou a desenvolver o God of War da PS4. Aliás, porque o tempo que vai desde o God of War 3. Ou melhor, desde o Ascension. Ascension. O Ascension até o... O Ascension? O Ascension. Ascension. O God of War Ascension. Que que era? Houve um grande período de desenvolvimento. Houve um grande período de desenvolvimento. E portanto, não estava à espera que este daqui saísse tão cedo. O que eu acho... Eu agora é a deitar achas para a fogueira. Eu acho que a Sony vai adiar de propósito. A Sony está a gerir. Já tem demasiados jogos. Está a gerir os seus exclusivos. Então tens o Horizon. Que vai sair no final do ano. Por que raio eles haveriam de gastar os cartuchos com mais um exclusivo? Estão perto. Não sei. Podem dar uma de Nintendo Switch. Não há necessidade. E lançar todos os jogos no primeiro ano. Eles estão à espera que... Eu agora estou a inventar. Eles estão à espera que a Microsoft ou a Nintendo anuncie um grande jogo. E vão colocar o God of War nessa altura. De lançamento. O God of War vai ser Abril de 2022. Spider-Man setembro de 2022. E Gran Turismo de dezembro de 2022. Gran Turismo? Isso ainda existe? Quem é que quer saber do Gran Turismo? O Gran Turismo... Eu digo-te uma coisa. Eu ponto lá para 2025. Mas eu digo-vos uma coisa. Dezembro de 2022. Estão-me aqui a dizer ao ouvido. Estou a ouvir da regi. O Yamauchi porque existe ali um raio de animação ali no jogo. E o pixel não está perfeito. E ele tem que polir esse pixel. E opá. 2025. Os fãs de jogos de carros e do Gran Turismo que me perdoem. Mas o Gran Turismo, na minha opinião, já deu o que tinha a dar. Sinceramente. O problema da série é... Epá. Eles estão tão... Quer dizer, eu não sei. O problema da série é que eles, por um lado, parecem obcecados com a perfeição. Mas a evolução... A condução. Parece arcaica. A condução não evolui. Eu acho que o 6. Eu acho que do 5 para o 6 houve ali uma evolução. E depois eles lançaram outro. Qual é que eles lançaram depois do 6? Ou lançaram uma edição completa do 6? Como é que era? Não me lembro. Já são tantos. Não, desculpa. Eles lançaram o 6. Eles lançaram o... Não sei o Sport. O Sport foi depois do 6. É isso. É o Sport. Eles lançaram o Sport. Depois do GT Sport. É isso. Lançaram depois do 6. Lançaram o Sport. É isso. É isso. É isso. E o Sport era aquele jogo que também... Que também... Que foi controverso porque regredia na quantidade de carros. Mas é... God of War, meu. Estão a falar no God of War. Tu é que eu estou a ver. Tu é tua. Vou explicar. O God of War vai ser para abril de 2022. Mas pelo caminho eles ainda vão fazer o God of War BR. Ser o próximo sucesso. Acho que sim. O God of War BR. Battle Royale. Por acaso... Eles já têm personagens suficientes para fazer o Battle Royale. Não havia um God desses. Não. Havia, havia. Não. O Ascension tinha multiplayer, acho eu. Olha, eu tenho que atender aqui uma chamada, pessoal. Mas podem continuar. É o Ascension. Está ligado. Ah, show. Ascension. Estou só. Por acaso... Eles tinham... Eles podiam fazer um Battle Royale dos Deuses. Deuses nórdicos. Deuses nórdicos para todos os deuses. Com os nórdicos. Com os... Dos originais. Da trilogia original. Eles partiam tudo. E o pessoal depois tinha que comprar skins. Skins de Kratos corda rosa. Kratos com um fato de peluche. Kratos, sei lá, com um... Um corno de unicórnio colorido. Rainbow. Mas não havia aí um God of War em que tinhas tipo... Umas arenas. Eu lembro-me disso. Eu achei. Tipo numa vista isométrica. Opa, eu estava aqui distraído. Não ouvi se vocês falaram disso. Não, não. Não. Vista isométrica? Sim, de cima. Vista de cima. Não. Em que saltavas nos sítios para os outros. O Ascension tinha multiplayer. O Ascension. O Ascension. O Ascension. Era esse. Era esse. O Ascension tinha... Tinha multiplayer. Tinha uma visão meia isométrica. Meia isométrica. Eu bem me lembro disso. A minha memória pode não ser a melhor, mas... E pronto, não sai este ano. Não, mas sobre aquilo que nós estávamos a falar, eu acho que ninguém esperava, absolutamente ninguém, que o jogo foi anunciado em setembro. O God of War Ragnarok foi anunciado a 16 de setembro de 2020. E acho que eu que ninguém acreditava que passado um ano ele estivesse pronto para ser lançado. Não, mas porque o God of War, o da PS4, saiu em 2018. O que lhes dá um ciclo de três anos. O Horizon, por exemplo. O Horizon. A verdade é uma. A verdade é uma. E eles me meteram lá a data. Eles me mostraram um logo e me meteram lá a data. Por isso... Mas, por exemplo, o Horizon, será que sai mesmo? Sai mesmo, está confirmado. Mas o que eu acho estranho, o que me faz confusão é que nunca mais viste o jogo. Só viste aquele trailer. Não, eles vão usar a tática... Tens que ver que estás em tempos de pandemia. Eles vão usar a tática, por exemplo, tipo a Bethesda, que fala alto. Ele vai ser anunciado, vai ser tipo, reanunciado com trailer gameplay agora em junho e em novembro está nas lojas. Vai ser relâmpago aquilo. Então é ao contrário da Capcom. É a Capcom que mostra o jogo que tu mostras. Eu acho que agora... Eles vão mostrar ainda o Horizon porque a Sony agora tem um plano de comunicação que é muito focado em cada jogo. E eles estão focados no Ratchet & Clank. E até ser Ratchet & Clank eles vão falar mais nada. Vai ser só Ratchet & Clank. E já agora, por falar em Rivet & Clank, já repararam que entre o anúncio e o lançamento passou um ano. O que é de Ratchet & Clank? A estratégia deverá ser mais ou menos esta. Encurtar o tempo entre anúncio e lançamento. Ah, mas também em Somniac Games, epá, eles, 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 eles aí são, eu acho que eles são tipo... Eles são ninjas. Eles são ninjas. Normalmente devem ter várias equipas que eles devem estar a trabalhar no Sunset Overdrive Remaster. Devem estar a trabalhar... Se as em conta, em Somniac Games, neste momento, acho que é o estúdio da Sony que mais lança jogos e com uma qualidade muito alta. É verdade, né? Tiveste a expansão, que é um jogo standalone do Miles Morales, tiveste um jogo pronto para o lançamento da PS5, que também foi lançado na PS4. E não só, e ainda tiveram a trabalhar... E já tens agora... Não foram eles que tiveram a trabalhar também no reskin do Spider-Man? E trabalhar no remaster do Spider-Man? Sim, exatamente. E agora já tens o Ratchet & Clank pronto para sair, ou seja... Vai? E já tens o Spider-Man 2? Enquanto... Mas para muitas pessoas aqui, a incógnita é mesmo o que é que a Naughty Dog está a fazer. Eu vou dar a minha tacada, meu. E quando depois tens uma CD Projekt Red, a Soma está a fazer um jogo e que lança o jogo... E nas 30 minutos demorou... Não o sabias? Tu não consegues compreender o quão ambiciosa é esse jogo! Não consegues entender! Nas consolas, o jogo, completamente tudo destruído. Demorou menos de 30 minutos a falar na CD Projekt Red. A seguir... Não consegues entender. Seguir, guardem um bocadinho de tempo para falarmos dos Scalpers. Sobre os Scalpers... Não... Não, não, não... Falar dos Scalpers... Não, esquece. Não tem nada a ver. Não, não há Scalpers. É de 90 RTX. Scalpers, aviso. Alerta Scalper. Alerta Scalper. É, para falar nas RTX, as placas gráficas estão a um preço... Mesmo... Vergonhoso. Estão baratos. Vamos falar dos Scalpers. Não, não são os Scalpers. É a indústria. Mesmo. Mas a tecnologia está muito cara. É o God of War, não é? É o God of War. O God of War! O God of War! Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que deviam fazer campos de concentração para Scalpers. Mas espera aí, mas espera aí. Se reparares, as consolas, neste momento, a PS5 e a Xbox Series, têm mais valor ainda. Porque, ao preço que está a tecnologia no PC, em que tu tens gráficas que custavam 400 e... Como é que é mais valor? Não há PS5 para comprar. Calma. Esse é o meme eterno. Cada vez que nós publicamos uma notícia da PS5 no PC... Não é isso. Não deixaste terminar. Onde é que eu posso comprar uma PS5? Não deixaste terminar. Estou a falar em... Eu já me perdi. Estás a dizer... Estás a dizer... O ver que o pessoal é mais importante do que nunca, porque está no nome. Estamos numa situação de pandemia, onde o pessoal está a pifar da cabeça, a entrar em depressão e frustrados, e uma consola vai-te consolar. Não é isso. Se não estejas com a indústria do entretenimento, com ressabiamento, vira a tua azia para o outro lado. Não. O que ele está a dizer é que, tipo, como as gráficas estão tão caras, e as consolas têm um preço apelativo... Exatamente. Neste momento, tu, para construires um computador para jogar, é quase impossível. Mas agora... De qualidade, de qualidade, de qualidade. Amém, o Tom Cruise. Não é qualquer gajo que está a vender uma consola que é automaticamente um Scalper. A pessoa pode ter realmente comprado, por exemplo, o PlayStation 5 e, se calhar, já não tem... Olha, precisa do dinheiro para outra coisa. Ou então já não tem tempo para jogar e quer vendê-la e compra mais tarde, por exemplo. O pessoal tem essa no turno. É um Scalper. O próximo rumor, o próximo rumor desta semana a discutir é o do PlayStation VR. E eu, por acaso, gostei muito deste rumor. Não tanto pelo facto de... Demasiado ambicioso. Como assim é demasiado ambicioso? Esse rumor. Como assim? O que é que é ambicioso? É o rumor que é ambicioso? É a qualidade da resolução. O que é 4K? Não, é assim. É 4K dividido por dois olhos. Dá 2.000 por 2.000 por cada um. Mesmo assim é muito? Não, e não acho que é muito. Eu acho que é o suficiente. É o suficiente? A consola não consegue produzir... A consola não consegue produzir... A consola não consegue produzir isso. sem ser enviar. Não é isso, mas... O que eu estou a gostar não é tanto isso. É o facto que a consola vai ter... A consola... O capacete vai ter uma tecnologia que segue o olhar e conforme isso ele consegue colocar o sítio onde estás a olhar com mais resolução e o resto à volta... Entendes? Vai ter uma inteligência artificial a fazer isso, então. Não, é isso. Tenho aqui o nome da tecnologia. Deixa-me ver. Sim, é uma AI. Vai ter uma AI a fazer isso? Mas, Loureiro, tu não podes usar o NoBR? Porquê? Esse cabelo... Ele não te cabe na cabeça. Epa, por acaso tem que cortar o cabelo. Sei se... Ah, bom. Tem que ir... Tem que... Ele tem razão. O Bruno tem razão. Não sabes que ele esteve a filmar o Rei Leão? Eu sou o... Ai, não é. Como é que chama o... Mufasa? Com a minha ajuda. Não, não é. Como é que não? Como é que chama o Teodil? Não sou o Simba. Ah, é o... O Scar... O Scar... O que é o Scar? É o Scar? É Scar? É Scar. É Scar. Não, tem aqui o nome da tecnologia. Que é... Foveted Rendering. É o nome. Que basicamente é um método de renderização em que aquilo segue o teu olhar para onde é que estás a olhar e com base nisso ele renderiza com mais qualidade o sítio por onde o teu olhar está virado. É bem pensado. Eu gostei do reforço. Ele segue o teu olhar para onde estás a olhar. Mas é bem pensado. E se reparares... Se reparares... Se reparares... A NVIDIA já tem isso com o Diolência. O que é? Sério? A NVIDIA já tem essa tecnologia. Já desde as primeiras RTX. E a AMD também já está aí a virar da esquina a sua tecnologia também de... Já não me lembro como é que se chama. Sinceramente. Agora dei-me uma mão branca. E essa tecnologia é bem pensada. Porque o hardware chega a um ponto que há limites. Há limites. E se conseguires ir pelo software... Em que uma AI faz esse trabalho todo de reconstrução... Vai-te aliviar a carga sobre o hardware da máquina. É assim que eles vão conseguir fazer 4K. Pois? Vai sair daqui uma porcaria igual também. Desculpa me interromper. Não, não é isso. Tu desfocaste o teu fundo porquê? Foi para esconder esse casaco do Cyberpunk que tens aí, não é? Casaco do Cyberpunk. Acho que é um mapa. É uma bandeira. É bandeira Night City. Bandeira Night City. É tipo um banner. Aquilo é o casaco do Cyberpunk. É. Night City, não. É um banner porque... Eu acho que... Já não me lembro. Já não me lembro. Não, é o bandeira. Bandeira da cidade. É isso. Outra coisa que o PSVR 2 vai ter... Isso deixa-me muito entusiasmado. Mesmo muito entusiasmado. É que vai ter câmaras integradas no capacete. O que significa que vai registrar a tua posição de uma forma muito melhor e também a posição dos comandos. Porquê? Porque quem tem o primeiro kit do... O primeiro PlayStation VR sabe, ou pelo menos eu sei, que em jogos que têm muito movimento... Eu estava sempre a sair da área de jogo. Era ridículo. De repente... Não, por mim já estava aqui. Eu começava a jogar. Começava a jogar aqui. Daqui a bocada estava aqui. Eles acabam a dizer. Eu lembro-me que eu quando jogava PSVR estava sempre a sair da área de jogo. Tinha que o tirar para me sentar um bocadinho. Olha, eles têm é que eliminar cabos. Isso é que tem. Não, isso já vai ter um cabo. Eu gostava muito que fosse wireless, mas pronto. Isso aí já era... Era fixe um cabo wireless, não era? Já viste. O wireless sem fios, não é? O wireless sem fios. Eu lembro de uma piada qualquer que era o wireless sem fios. Ah pá, isso é como aquele que vai ao café... Oh, faz sabor. Eu quero uma sanders mista de queijo. Funny! Eu já não me lembro. Sério, era um anúncio que estava vendo no LX. Era um gajo que dizia, wireless sem fios. Eu já não me lembro. Era uma piada. Wireless sem fios. Ou seja, na tua perspectiva, a principal missão da Sony é dar cabo dos cabos, certo? Dar cabo dos cabos. Exato, dar cabo dos cabos. Eu por acaso acho que gostei muito deste rumor do PlayStation VR, porque acho que está no caminho certo, eu e ele fizemos aí uma edição do LUTBOX dedicada ao PlayStation VR e já não lembro ao certo o que é que era. Não, nós apontámos muitos dos problemas, não, nós apontámos muitas das alterações que deveriam fazer e essas eram dos cabos, a resolução, a fluidez. Falta muita resolução, falta muita resolução, exatamente. O setup, ser muito fácil de começar a jogar. Uma coisa menos intrusiva na cabeça, que ciesse menos calor, aquilo ali, minha Nossa Senhora. Eu lembro que nós demos o nosso exemplo de que nós temos que, obviamente, andar com material, que é material de trabalho para nós, de um lado para o outro. E eu disse que sempre que tinha que voltar o PlayStation VR era um pesadelo, era um pesadelo autêntico. É verdade, eu muitas vezes cheguei no escritório e vi o Loureiro com o material na mão e era preocupante. Também queres um modo de despido de Loureiro, como a Lady Dimitrescu, é isso, não é? Cala seu pôni, cala a boca, seu pôni. É a sua fantasia, a modo de desnudo do Loureiro, né? Para a Resident Evil. Hoje, hoje não me largam. Meu sonho era ter o teu toque no telemóvel e dizer, viola-me, viola-me, viola-me. Oi, me liga, vai. Olá, Sr. Adolfo. Estávamos a ligar para uma operadora para perguntar se está interessada no nosso novo papo. Como era aquilo, tu ligavas, era aquela arma da outra cara, tu ligavas, tu ligavas para o talho, tenho nariz de porco, tenho, tenho nariz de porco, tenho, tem rabo de porco, tenho, até vou ser um porco. Já me perdi, eu estava aqui ao telefone. Aqui a bocado ainda vamos estar a fazer a piada a perguntar qual é a perna extra do porco. Oh, pessoal. Bem, vamos pôr a ordem aqui no tasco. Vamos pôr a ordem. Olha, oh, oh, Bruno, não... Enfiámos a perna extra, eu nunca te digo. Não vai, não vai mais vinho por aí, meu. Para essa mesa não vai mais vinho. Não há mais vinho por aí. Sério? Olhem, vamos falar de um rumor... Mais um rumor, não é? Entre as... É aqui, quem fez a notícia foste tu, Jorge, e não colocaste como rumor. É relacionada com a Switch, com a nova Switch. Não, porque a notícia assim não é rumor. Explico-se. O que é isso? É uma fabricante de ecrãs OLED que mencionou a Nintendo Switch Pro no seu relatório financeiro. Isto não é rumor, eles realmente mencionaram a Switch Pro no relatório financeiro. Está bem, mas não quer dizer que vá usar o ecrã OLED. É existência? Não. O que é rumor? Não, porque eles dizem, porque eles se referem que a Nintendo escolheu de facto, já escolheu os ecrãs e vão ser OLED. Eles dizem isso. Eu espero que a Nintendo... Eu espero que... Eles dizem aos investidores que estão a trabalhar para a Nintendo, naquele tipo de ecrãs, para um novo dispositivo... Não, não, eles não dizem que eles estão a trabalhar. Eu acho que um investidor perguntou-lhes sobre a viabilidade ou o crescimento dos ecrãs OLED e eles deram vários exemplos. E um dos exemplos foi que a Nintendo escolheu para a Nintendo Switch Pro ecrãs OLED. Ok, ok. E esta empresa trabalha e investiga ecrãs OLED. Mas agora, eles não referem se estão a trabalhar diretamente com a Nintendo ou não. Só referem que a Nintendo escolheu ecrãs OLED e quem disse foi o CEO da empresa. E pá, acho que um CEO quando fala... Os ecrãs OLED são fenomenais. São fenomenais mesmo. Mas têm dois problemas. Um dos problemas tem a ver com os reflexos da luz, por exemplo. Se tu comprares uma televisão OLED, não sei se vocês têm, e tiveres uma fonte de luz atrás, aquilo é... não se consegue ver. Atrás ou a frente? Atrás. À frente, tens... Ah, sim, não percebi. Se colocares... Já está na televisão. Ou se tiveres uma janela ou assim, aquilo ali é muito complicado. Ele tem razão, porque se tiveres uma fonte de luz tão forte atrás, não vais conseguir olhar. Quando disse atrás, é atrás de ti. Era isso que eu queria dizer. Eu vou ser francamente. E tenho outro grande... E acho que esse problema, qualquer televisão moderna tem esse problema. Não. Eu tenho aqui uma televisão... Eu tenho aqui uma televisão aqui ao meu lado, que não é OLED. É uma NanoCell da LG. Olha, ok. E tenho esse exato problema. Se aquilo tem luz de frente, apá, talvez eu reflexo tudo. Olha que não é. Vou te dizer. Eu tenho uma Samsung, uma Q80R. Antes desta, eu tinha uma Philips e tenho uma janela mesmo ao fundo. Na Philips, quando abri essa janela, não conseguia ver televisão. Na Samsung, é impressionante. É fenomenal aquele ecrã. Quase que nem notas a janela. É impressionante. Aquilo tem uma película anti-glare. Não tem muito brilho. Ah, tem muito brilho. Não, não. Tem uma película que a Samsung aplica nessas TVs. que elimina imenso o reflexo. Mas voltando a Switch, não é? Outra questão em relação ao OLED tem a ver com o burn-in. Isso é... Existem telemóveis que têm ecrã OLED e têm problemas com o burn-in. Quantos? As imagens fixas. As imagens fixas. Eu sempre tive. Eu tenho telemóveis da Samsung, com os acrase OLED. Os da Samsung são OLED? Ai, não. Desculpa. São AMOLED. Não são AMOLED. AmoLED não é... Não é AMOLED. Os da Samsung não são... Qual é um telemóvel com o OLED? Desculpa. Não sei quais são as marcas. Sinceramente não sei. Mas sei que... O AMOLED é uma tecnologia baseada no OLED. Se procurares burn-in em telemóveis OLED, vais encontrar. E então em televisões é imenso burn-in. Há muita gente... Também há quem não tenha nada disso. Também há quem não tenha nada disso. Mas uma... Não, desculpa. Eu estou a ver aqui. Não, desculpa. Eu estou a ver aqui. E os da Samsung são OLED. Há um AMOLED que é uma variante do OLED. E temos aqui, por exemplo, o iPhone 12 tem OLED também. O Pixel 5. Zenfone. O Mi 11 também tem. É pá. Vários. Vários têm. É pá. E eu estava a te dizer. Eu uso telemóveis da Samsung há muito tempo. E nunca nenhum me fez burn-in. Olha. Mas há muita gente que tem... E olha que eu fui jogador de Dokkan durante muitas horas. E o fundo do ECRAT é sempre o mesmo. E nunca usou burn-in. E tenho o raio da minha PS Vita. Que já não jogo há muito tempo. Mas o joguei bastante horas. E também não teve burn-in. Sim, eu tenho a primeira edição da PS Vita que era OLED. Mas depois deixou de ser. Depois a Sony fez um segundo modelo que era LCD. E também não teve burn-in. Ou seja. É pá. Se os problemas... Eu acho que como qualquer peça de tecnologia. Pá. Podem existir problemas. Porque não há nenhuma tecnologia que seja... Que não tenha falhas. Entendes? Eu entendo. Agora não creio que o problema do OLED seja um problema alastrado. Do tipo. Ah. E vais usar OLED. É 100% garantido que vais ter burn-in. Entendes? Eu entendo. E depois tens a questão que cais com os benefícios. A qualidade do ecrã. Ó pá. Ultrapassam muito os benefícios. Mas é muito mesmo. A qualidade de imagem de um OLED. É pá. É... O problema do burn-in é quando te calha a ti. Quando te calha aos outros. Caramba. Olha. E quando num LCD morrem os pixels. Pronto. E calha-te a ti também. É óbvio que todas as tecnologias têm os seus defeitos. Mas eu afasto-me das televisões OLED por causa disso. Pá. Acho que não faz sentido. Por causa que tu vais ver os LCDs têm outro tipo de problemas. E... É pá. Os painéis IPS têm outro tipo de problemas. Mas... Olha. Voltando às switches. Sendo assim. A máquina não deve estar muito longe. De nascer. Pá. E eu acho que eles ainda não anunciaram. Por causa da... Por causa do... Da pandemia? Do... Não. Do problema que existem nos chips. Ainda. Dos componentes. Se vais lançar uma console. Ó pá. Acho que precisa dos componentes. E eu acredito que isso tenha... Tenha... Eles não vais lançar... Nintendo... Nintendo... Eu ainda não tretei a ter fiz esta... Fiz esta brincadeira. Que era... Os produtos da Apple. Air. Air. Compres lá. Abres a caixa. Só tem ar lá dentro. É. Nintendo Switch Air. Abres a caixa. Onde é que está a Switch? Não havia aí também um rumor... Que a Sony ia lançar uma versão diferente... Da Playstation 5... Com outros componentes. Em que... Em que... Que o pessoal tem receio que seja uma versão inferior... Com menos capacidade. Inferior não acredito que seja. A não ser que seja uma tipo... Uma PS5 Basic Edition... Sei lá. Que é o que eles querem chamar. Eu mudar o design... Para contornar a escassez de componentes... Para usar outros componentes... Para aplicar outros componentes... Isso forçaria mudanças no design... Mas acho que não é um modelo... Nem é mais poderoso... Nem é menos poderoso. Serão iam lançar uma... Uma versão... Xbox Series... Não é? Praticamente. Sim. Sabes que... Fazer um título mais nacionalista... Seria já... Sony pensa na PS5 Pro... Por exemplo. PS5 Pro... Não... Mas... A minha única dúvida... Quando eles falam em design... Eles falam de design interno de componentes... Eu estou a falar no design externo da consola. Acho que é no design interno... Debido ao uso dos componentes... Dos semicondutores... E outros... Mas isso não implica... Mas isso pode não implicar também mudar o design externo... Porque obviamente o... Não... Porque as placas... As placas devem estar lá... Aquele plástico... As bordes... Por fora deve ser isso que lhe está a faltar. E as bordes também. Não... Não... Porque nós sabemos que o design da PS5... Foi por exemplo... Adaptado também ao seu hardware... Por exemplo... Ele tem aquela forma assim... Que é por causa da ventoinha que está no meio... Portanto não sei... Até que ponto... Se alterar os componentes internos... Não significa fazer... Pelo menos ligeiras alterações... Ou design... Esqueceias de ventoinhas? Pai... Isso não sei... De ventoinhas? Ele é da marca... Compre já uma ventoinha... Ah pá... Isso aí... Não há problema nenhum... Até maior... Olha... Pai assim... Olha a ventoinha... Ele parece mais... Falar em ventoinhas... Esta geração... Pelo menos... Teve o... O... Um grande ponto positivo... Em relação ao anterior... É o barilho das máquinas... Que é muito inferior... Muito menos... Não é? Muito menos... Muito menos... Eu quando ligo aqui... A minha PS4 Pro... Aquilo levanta-voa... Eu não percebo... Por que é que vocês dizem isso? Eu não entendo... Porque... Não entendo... Não entendo... A mim faz-me confusão... Porque... Quer dizer... Em certos... Dependendo... Em certos círculos... É fixe que as máquinas... Façam barulho... Quer dizer... Mas o que é que... Tu queres ter uma consola... Que está ali... Num armário... No teu móvel da sala... Em que vai levantar... Aqui em Braga... Espera aí... Que eu quero ouvir o martelo do Kratos... Eu estou a tirar o martelo do Kratos... Nem me digas nada... No God of War... A máquina quase que... Levanta-voa... Tens pessoas... A meter... A meter... Aqueles canes de escape... Duplos nos carros... E o bué da larga... Fazer barulho... E agora... E agora... E tens uma consola... Que faz um barulho brutal... Quando... Aquela começa a acelar o ar do aero... É... E tu não queres... Deixa-te estar... Que a Playstation 5... Também tem... Faz algum barulho muito estranho... Eu não tenho nenhum disco... Mas é pouco... Mas é pouco barulho... Não... A Series X... Também é muito pouco barulho... Não... Não estou a falar disso... A Playstation 5... Não sei o que é que se passa... Mas após o último firmware... A minha PS5... Está sempre a fazer um barulho... Como se eu tivesse um disco... Na drive... Que nem tem nenhum disco... E ela tivesse sempre a ler... Ela desbloqueou... O novo modo de potência... Chaco... Não... É só a espera... Vais comprar... Vais comprar um Porsche... Um Lamborghini... Um Ferrari... E queres que ele faça muito barulho... Se não faz barulho... Não... Mas... Por falar em updates... Por falar em updates... O último update da PS5... Atrofiou os discos externos... Porque eu tinha um disco... Em que ligava normalmente... À consola... E tive que formatá-lo no PC... Não... Na própria consola... De outra... Com outro formato... Com outro formato... Um disco funcionava... Diz... Não... Isso deves fazer sempre... Isso é a extra na 4... Não... 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 Não tinhas que definir o disco... Eu acho que sim... Calma... Eu estou a te dizer... Eu não fiz nada ao disco... Porque aí no meu disco... Externo de um PC que eu tenho... Liguei... Ligava a PS5... E ele funcionava perfeitamente... A partir do... Agora não... Exatamente... A partir do novo update... Não... Porque eles agora... Não... Adolfo... Adolfo... Porque eles introduziram uma nova funcionalidade com o update... E essa funcionalidade obriga-te a formatar o disco... Eu sei... Eu só estou a dizer... Que o disco deixou de funcionar... Tive que formatá-lo de outra forma... Não... Ele não deixou de funcionar... Simplesmente fica em uso exclusivo para a PS5... Mas a mim deixou-me funcionar no PC... Porque estava formatado para a PS5... Pronto... Avante... Não... Porque a PS5... Não... Eu percebi... Eu percebi... Eu só estou a dizer... Que fizeram... Alterou... Alterou... Os discos externos... A maneira como se liga à consola... Ficou diferente... Em relação à... A compatibilidade entre... A compatibilidade entre... Ao ligar na consola e no PC... Estava muito mais... Mais fácil... Em relação ao rumor da Nintendo Switch para terminar... Ah pá... Eu... Já tínhamos dito que acho que... Eu... Eu gostava pelo menos que a Nintendo Switch Pro... Tivesse um e-crawled... Acho que faz todo sentido... Visto que é Pro... E supostamente tem que ter mais qualidade... No... De construção e nos componentes... Portanto acho que faz sentido... Que só quer saber... Preço... Data de lançamento... E se... Ahm... A versão original da Nintendo Switch... Vai baixar de preço... Ou não... E... Basicamente é isso que eu quero saber... Eu quero saber também é a potência... A potência mano... A potência... Fala-se... Fala-se supostamente... Vai fazer 4K pá... Opa... O caminho parece... Um bocado exagerado... Não me acredito... Quer dizer... Sim... É assim... Na Dock... Eles... Eles... Eles estão ligados já à NVIDIA... Não é? Sim... Portanto a NVIDIA tem a sua tecnologia... O DLSS... Muito... Muito avançado... Vamos ver... Eu acho que a solução é... Não é essa da Dock... Porque a Dock... A Dock é um... Um pedaço plástico vazio... Apenas tem assim... Um conversor deste tamanho... Que é por favor... Mas... Mas... Mas tirem... Como dizem... Como dizem os outros... Tinha o cabelinho da chuva... 4K para nativo... Esqueçam... Ah... Esquece... Isso esquece... Bem... Hum... Eu acho que para... Diz... Última notícia para falar sobre o... Não é rumor... Isto é confirmado... Que é a nova série da Xbox... Vai deixar você louco... Você vai pirar... Cara... Com esta nova série aqui da Xbox... Eu não sei quem é que disse isso... Foi um diretor de marketing... Eu não sei o nome dele de cor... É o... Ben Decker... Não é o... Cara... Não é um dos nomes... Dos nomes habituais... Não é o Phil Spencer... Não é o Aaron Greenberg... Geralmente são as pessoas... São as caras mais associadas à Xbox... Foi o Ben Decker... E ele disse... Temos 23 estúdios na Xbox... E Bethesda... A trabalhar em Halo, Forza, Fallout... E uma nova propriedade intelectual... Da qual nem sequer falámos ainda... E que te vai deixar... Louco... Podemos entregar tudo isso... No dia de lançamento... No Game Pass... E... Bem... Em relação a isto... Mas é normal que seja no Game Pass... No Game Pass... Se é deles... Não... Em relação à série... À série que... Não é... Eles lançam... Tudo que é deles é no Game Pass... Que sai logo... Sim... Sim... Não... Eu só estou a dizer... O facto de dizer isso... Dar ênfase a isso... O facto de ele dizer... Não... O facto de ele dizer é... É o contrário... Ele não é diretor de marketing dos serviços... Por isso ele sabe a falar do Game Pass... E ele é ao contrário... Tens que olhar para isto ao contrário... Ele sabe a enaltecer o efeito do Game Pass... Porque a Xbox diz que tem dados... Que informa que o cliente Game Pass joga mais... Do que o cliente não Game Pass... E que um dos maiores pedidos do cliente Game Pass... É ter estreias... O cliente Game Pass quer jogar jogos... No dia de lançamento... O cliente Game Pass não quer jogar... Velharia... Nem catálogo... Velharia com B... Velharia... E então pronto... A Microsoft sabe... E é precisamente por isso... Que adquiriram tantos estúdios... Para trabalhar em estreias... Tal como o cliente Game Pass tanto deseja... E ele dá esse exemplo... Que existe... Além dos jogos da Bethesda... Além dos Fallout... Além dos Forzas... Além do Halo... Existe um grande jogo... Que ainda nem sequer foi anunciado... E que te vai estourar os miolos... Que eles blew your mind... Eu acho que é o... As aventuras de Craig... Acho que é isso... Já aliciou lá... Não... Eu por acaso... A Microsoft tem este... Tem este... Tem este... Problema... Que já aconteceu em anos anteriores... E já se... Já virou quase... Já... Já virou quase mesmo... Que é o Wipe Pre 3... Que depois na E3... Quer dizer... O que eles apresentam na E3... Não é que seja mau... Mas depois nunca corresponde ao Wipe... Que eles fazem no período pré E3... E o facto... Estamos agora em Maio... E a... A meio de Maio... E... Estamos a menos de um mês da E3... E agora o senhor Ben Decker vem dizer que tem uma série que nos vai deixar louco... Loucos... Mas precisam... Eles precisam... Eles precisam de... Eles precisam... Precisam... O problema é que em anos anteriores... Já tivemos o Phil Spencer a prometer... Esta E3 vai ser a melhor E3 sempre para Xbox... Esta E3 vamos ter não sei quantos jogos... Esta E3... Se fores procurar E3 2016, 2017, 2018, 2019, 2020... Não houve... Vais procurar E o Phil Spencer sempre prometeu imensas coisas antes da E3... E depois chega a E3... Não é... Mais uma vez... Não é... Então estás-me a dizer que... Que... Que receias que seja mais uma vez o... Em que as expectativas não... A E3 exagerado... Ou seja... Não é que o que eles apresentam na E3 seja mau... E acho que o problema é que eles criam tantas expectativas... Pouco vão apresentar na E3... Neste caso... E depois falham porque criaram demasiada expectativa... É isso... Porque criaram uma agulha demasiado grande para aqueles... Então é o efeito halo infinito... Quando foi apresentado... Opá... Tenho medo que seja um... Um efeito halo infinito... Onde anda o halo infinito... É verdade... Não anda... Está em Seattle... Com os escritórios da Freak... Eles não mostram o jogo... Claro que não mostram o jogo... Será... Provavelmente será a E3... Mas a... A companhia 343... Tem falado regularmente sobre ele... Mensalmente... Optou por falar mensalmente sobre ele... Revela curiosidades... Revelaram algumas imagenzinhas... E... E está encaminhado... Para novembro... Novembro de... Deste ano... 2021... Eu por acaso... Eu por acaso... O halo infinite... O halo infinite... A série halo no geral... E eu acho que eles nunca conseguiram... Ao contrário de Gears of War... Que eu acho que eles encaminharam muito bem... E que a série fez uma transição boa... Da... Da Epic Games... Para... Para os estudos da Microsoft... Quer dizer... Tempo ali o Gears of War 4... Que não foi tão bom... Mas depois o que veio a seguir foi melhor... Mas eu acho que a série halo... Nunca conseguiu fazer... Uma transição boa... Da Bungie... Para os estudos da Microsoft... E acho que o halo infinite... Acho que o halo infinite... É... O... Tipo... O sintoma máximo... Máximo... Disso... Não sei o que é que... Se vocês sentem isso... Mas eu acho... Que a série halo... Eu não percebi que foi criada há tanto tempo... O primeiro halo foi lançado em 2001... A mim dá-me a entender... 2001, certo? E aquilo passou por tantas... Quer dizer... Passou por tantas mãos... E aquilo... Ao iniciamento estava aliado à... A sociedade abandji... Que agora a Bungie está ocupada com... Com o Destiny... Com uma nova propriedade intelectual... Etc... E entretanto... Fiz a transição para a Microsoft... E eu acho que eles nunca conseguiram... Criar uma equipa... Uma equipa coesa... À volta do... Do halo... E com uma direção... Firme... Não é? Segura... E com potencial... Para o futuro da série... A mim... Sabes... Dá-me a entender... Ao contrário do que aconteceu com o Gears of War... Que eu julguei... O Gears 5, por exemplo... Eu achei fantástico... O 5 é bom... É um passo em frente... Sem dúvida... E acho que o halo... Desde que... Desde que eles perderam a Bungie... E desde que a Bungie se afastou... E acho que eles nunca conseguiram fazer... Aquela transição... Em que a série recupera a identidade... E tu aches que... Ok... O halo está bem encaminhado... E está bem entregue... E tens o halo infinito... Que acho que é o sintoma máximo disso... Sabes o que é? Eles não conseguiram fazer uma boa transição... Não notas de jogo para jogo... Que haja grande evolução... Em todos os parâmetros... E parece que andam sempre atrás de prejuízo... Parece que andam sempre atrasados... Em relação ao que se pede... Acho que andam... Não sei... Tipo uma geração... Há um dos gerações atrasados... O halo 5, por exemplo... Quando saiu... Era um... Foi um jogo tão vazio... Tão sem... Não sei... Sem... Sem gosto pelo que fizeram... Sem inovação... Sem... Sem... Sem passos em frente reais... Alteração de mecânicas... Eles têm que arriscar... Eles têm que arriscar... Eu não sei... Eu não sei... É preciso arriscar... Senão o jogo... Estagna... Olha... Voltando ao Resident Evil... Acabe como... Modificou com o set... Continua com o Village... Dando... Uma nova... Um novo ar... Também... De todas as neiras... Chegaste ali ao 6... Foi o maior desastre que eu já vi... Não... A partir... Mas o 7 foi a seguir ao 6... Sim... Estou a dizer que... Não... Estou a dizer que... A série... O Resident Evil também passou por pontos altos... Sim... Mas eles conseguiram revitalizá-lo novamente... Claro... Porque eles estavam numa linha... Exatamente... Parecida com o halo... Eles estavam numa linha... Em que a série estava... Estava... Eu acho que o maior problema do halo, em feito... É que o halo foi infinito... Era a grande promessa... Ou seja... De que a série ala... E eu finalmente... Estava... Um grande salto... E depois tiveste aquela resolução da E3... Pá... Pronto... Há tantas o jogo tem boas coisas... Tem boas mecânicas... Tem boas inovações... Boas alterações... Mas a parte visual... Estragou aquilo tudo... Isso lá está... Isso não sabe o que nós vimos do jogo... O que nós vimos do jogo também foi pouco... Eu sei... É isso que eu estou a dizer... O que vimos não causou boas impressões... Não... É isso que eu estou a dizer... Pode ter até mecânicas boas... Só que... O pessoal... As pessoas concentraram-se no que foi apresentado em termos de imagem... O que... Ah não... Assim... Em termos de mecânicas também... Quer dizer... Não... 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 Não viste muito do jogo... Não viste muito do jogo... Não viste... Ali um trecho pequeno... Não... Não viste... Viste ali um trecho pequeno... Não viste... As pessoas concentraram-se muito na parte visual... Gráfica... Mas o jogo... O jogo devia estar a ser desenvolvido também... Para as... Para as consolas... Para a Xbox One... O problema deve ser esse... Sim... Não... Sim... 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 Porque o jogo é Xbox One... Xbox Series... Pois... Isso também pode ter sido um problema... Eu diria que é... Eu acho que foi mais uma questão de... Eles perderam o diretor criativo... Não sei se foi em 2017... 2018... Eu penso que é mesmo uma falta de direção... Porque eles estão a tentar fazer finalmente aquilo que a Bungie queria fazer... Que era fazer um MMO... Entre aspas... Eles estão a transitar para um jogo vivo... Ou seja... O Alu sempre teve aquelas sandboxes... Aquelas áreas enormes... E eles estão simplesmente a tentar passar... Para o próximo nível... E isso não é propriamente fácil... O Alu é uma das séries mais conceituadas... Existe um grande nível de exigência... Penso que eles simplesmente ainda não conseguiram encontrar... O equilíbrio pleno sobre aquilo que eles querem fazer... Porque eles querem manter a essência do Alu... Atualizá-la para esta atualidade de jogos bíblicos como um serviço... Mas no entanto... Se calhar o motor não permitiu... Não sei... Fazer uma transição das suas filosofias... Atualizá-las... E com uma qualidade gráfica satisfatória... Porque... Está muito distante de ser o Craig... Eu lembro-me que havia partes em que... Nem sequer fazia sentido o cenário... Estar tão despido... Tão vazio... Tão desprovido de texturas... Não é aquilo de forma alguma... Que tu pensavas para uma Xbox Series X... Coisa... Provavelmente... Acho que já era conhecida como Xbox Series X... Já era... Já tinham revelado o nome... Não era de todo aquilo que tu esperavas... Em termos de um cabeça de cartaz de lançamento... Querias uma killer app... Querias o grande lançamento... Agora... A questão aqui é ver se eles vão conseguir equilibrar o motor... Para manter o gameplay que eles querem... Com uma qualidade gráfica interessante... Porque depois eles podem ir atualizando... Nós já tivemos jogos que receberam... Grandes melhorias gráficas... Após o lançamento... Não, não, não... Mas isso parece... Não pode ser... O jogo não está a bombar no lançamento... Esqueça... É um LX... E o jogo morre ali... Isso parece um jogo que não é triple A... Isso parece um jogo que não é triple A... Não, quer dizer... Se fosse lançado em novembro de 2020... Claramente... Não teria essa qualidade... Mas... Eventualmente agora em 2021... Já tiveram muito tempo para isso... E atenção... Segundo... Existe por aí um rumor... Acho que não é bem rumor... Mas... Um ex-funcionário chinês... Acho que ele é chinês... Trabalhou no desenvolvimento da Halo Infinite... Na 343... Falou com uma... Partilhou um vídeo nas redes sociais... A falar da experiência dele... Na China... De como era trabalhar na grande indústria dos videojogos... Nos AAA... E ele diz que o Halo... É um projeto muito ambicioso... Que tem as suas especificidades... Como outros... Que foi afetado pela pandemia... E que tem outra questão... E eles não sabiam o quão ambicioso... E o quão trabalhoso iria ser fazer isto... Ele fala num grande crunch... Fala num... Num grande projeto... Que já está há muitos anos em desenvolvimento... E que... Mas... Não está simplesmente... A tornar-se como eles queriam... Mas não sabia... Acho isso estranho... Um estúdio enorme... Uma empresa... Tão grande... Tão grande... Como a Microsoft... Como é que não está preparada para isso... O problema pode ser... Mal planeamento... E o mal planeamento... Significa então... Que não tem a noção de quando... O ambicioso vai ser o projeto... E o mal planeamento... E depois chegas de cara... E das com a produção... E é mais agente do que o que tu pensavas... E espetas contra o meu aparelho... Exatamente... Já aconteceu... Eu volto... Eu volto muitas vezes... Aos exemplos da Sony... Mas não é por acaso... Porque... Porque a Sony tem... A Sony tem... Tem conseguido... Fazer... As suas transições... Nas suas franquias... Vocês veem o que eles fizeram... Com o God of War... Por exemplo... O God of War... A melhor exemplo... O God of War... Foi completamente transformado... O gameplay... Foi completamente... Completamente... Quase redesenhado... Claro que eles adaptaram... O que já tinham... E... E o visual... E... E ficou brutal... Ficou brutal... Cabe o pessoal dizer... Não dá para saltar... Não é God of War... Não tem as... Ladies of Chaos... Não é God of War... Ok... Mas... Voltando... Ah... Tu não tem cabelo... Ai não... Pera... Aí está um grande exemplo... Portanto... Se eles conseguem... Como é que... Como é que também... A Microsoft não consegue fazer... Claro que consegue... Não tem só o exemplo da Sony... Tu tens por exemplo... O exemplo da Nintendo... A Nintendo pegou no Super Mario Odyssey... Que pode ser um conceito... Reminiscente do Galaxy... Mas é... Verdadeiramente... Se formos por aí... Se quisermos... É um conceito... Avançado... Diferente... É que não é preciso... Não é preciso... Buscar outras companhias... E tens o Zelda... O Zelda foi transformado... Quase de um jogo... Dividido por áreas... Por umas morras... Foi transformado numa coisa... Totalmente diferente... A Nintendo também conseguiu... Com enorme sucesso... Revitalizar as suas principais séries... Por exemplo... Penso que aqui existe... Existe um fator que é diferente... A Microsoft... Usa os seus... A Microsoft... Durante... Não tem o perfil de criadores... E... E estão a precisar agora... Do seu tempo... Atenção... Eu não estou a inventar desculpas... Eu estou simplesmente... A tentar analisar a situação... E a tentar encontrar... Uma resposta... Eu acho que... Dentro da Microsoft... Vocês têm exemplos... De equipas que conseguem fazer isso... Por exemplo... Tens o Forza Horizon... Que é um jogo... Deve ser o meu jogo favorito de Xbox... Que é um jogo de carros... Pá... E jogos de carros... A verdade é que é difícil inovar... Porque é um jogo de carros... É... Mas eles realmente têm razão... Eles têm conseguido... E o Forza Horizon... É pá... Todos os capítulos... Conseguem meter lá alguma coisa nova... É... É um jogo de carros... É um jogo de carros... Eu acho que a questão é que a 343... Pegou num trabalho que não era deles... Pegou numa série que não era deles... Num ADN que não era deles... E disseram assim... Olha... Tens aqui um dos jogos mais famosos do mundo... Um dos jogos que mais sucesso faz em todo o mundo... Que era uma sequela... E eu acho que o Halo 4... Também não... Foi muito controverso na altura... Dividiu muitas opiniões... O Halo 5 dividiu muitas opiniões... E eu não sei porque é que agora de repente... Estava toda a gente à espera... Que o Halo Infinito não ia dividir opiniões... Porque mais uma vez o que dá a entender... É que a 343... Não está a fazer o que ela quer... O Halo Infinito não dividiu opiniões... Acho que foram... Acho que foi o jogo que... As opiniões são unânimes... Ok... Pronto... Mas mais uma vez... A qualidade é o que falar... E o que eu quero dizer é isso... Mais uma vez a 343... Dá a entender que não está a fazer a sua visão... Não está a fazer o que quer... Está a fazer aquilo que lhe mandam... Quando tu tens os próprios... Os próprios fãs... A criticar... Não há... Eu não sei... Eu da parte da Microsoft... Pode existir um problema... Que é... Mas nós afastámos do tema... Eu sei... Mas agora vou concluir... Peraí... A 343, por exemplo... Temos o problema que o Halo... É a cara da Xbox... É a marca principal... É o jogo principal... Halo Xbox... Ponto final... E pode existir aqui um problema... Que é conflitos... Com os próprios dirigentes da Microsoft... E... Porque já vimos acontecer em outros jogos... Em que chega um executivo... E diz que era uma coisa do jogo... E os criadores não concordam com isso... E depois diz... Isto é um clash... Um clash de visões... Isto dá sempre... Dá sempre... Ninguém chamou o Scalebound para aqui... Diz? Em frente... Ninguém chamou o Scalebound para aqui... Segue em frente... Eu ia falar do Scalebound... O Bruno já... Ele já te conhece... Não... Não porque... Não, estou a dizer... Porque... É assim... E pegando o exemplo da Sony... Já destruíste o argumento do Jorge... Não é isso... Não... A Sony... A Sony dá liberdade aos estúdios... Para fazer a visão que eles querem... E no caso da Microsoft... Eles... Sendo o Halo o que é... Ou seja... Tão grande... Ou seja... É a cara da Xbox... O Halo não pode falhar... Tem que ser um jogo bom... Eu não sei se esta imagem que o Halo tem... Para eles... Não está a criar conflitos... Entre os dirigentes... E os criadores... Entendes o que eu estou a dizer? Não te esqueças que... Sendo o Game Pass... Tem que ser um jogo focado... Como um jogo vivo... Como um serviço... Ou seja... Eu acho que a cena... A cena de querer proteger a propriedade... Ou de querer... De querer tanto que aquilo tenha sucesso... Se isso não é prejudicial... Ao próprio jogo... Entendes? E se dá aquela pressão... Imensa pressão... Fala-se em discussões criativas... Que eles mesmo que queiram fazer um jogo... Eles são obrigados a fazer o que a Microsoft quer que eles façam... Especialmente... Exatamente... Eles podem querer fazer um jogo... Mas eles eventualmente vão ter que fazer um jogo Game Pass... Isso pode ser... Isso realmente pode ser um problema... Pode... Tens o exemplo do God of War... Em que os primeiros God of War foram... O principal... Principalmente... Era o David Jeff... E o David Jeff já nem sequer está... Associado ao God of War... Já está... Mas então tu dizes-me que... Dizes-me que eles... A Sony dá liberdade... É isso... Não... Dá liberdade... Suficiente... Eles têm que encontrar... Eles têm que encontrar uma pessoa... Uma pessoa... Que tem uma visão forte... E que metam... Essa pessoa... A liderar... A série Halo... E essa pessoa vai ser... O supra-sumo do Halo... E ele é que sabe... Porque é esse exemplo que tu tens na Sony... É que tens... Uma... Duas pessoas em cada equipa... Se calhar três... Que são os líderes... Da equipa... E a visão deles é o que vale... E é por isso que tens estudos como a Naughty Dog... Tens estudos como a Insomniac... Tens estudos como a Sony Santa Mónica... Em que tens... Pessoas... Apá... Com uma direção criativa... Muito forte... Entendes? E acho que é isso que está a faltar... Ao Halo... Porque eu anoto... Ou anota-se por ali... Que apá... Existe ali uma visão criativa forte... Tipo... Esta é a identidade... Ou esta é a nova identidade do Halo... Então tu estás a desenhar... Por exemplo... Olha... Tu estás a desenhar... Aí um... Pá... Na Nintendo 3 o Miyamoto... Que é o escravo do Mario... Desde que criou o Mario... Estás a ouvir? Tu estás a desenhar... Aí um... Autêntica anarquia... Eu não sei o que é que se passa... Estou a especular sobre o que é que se passa... Mas claramente... Alguma coisa se passa... Alguma coisa se passa... Não é normal... O que está a acontecer com o Halo... Não é normal... Alguma coisa se passa... Quando o jogo não está em bom estado... É porque o que se passa nos bastidores... Não é bom... E pegando agora no exemplo do... Vamos voltar a CD Projekt... Tem o exemplo do Cyberpunk 2077... O jogo não está bom... Porque o que se passa com a equipa... Não está bom... Bom meus amigos... Para finalizar... O lootbox desta semana... Vamos voltar ao tema que desenvolveu agora... Tudo o que estamos a dizer nestes últimos minutos... Que é... Qual será... A série que eles vão inventar... Ou reanimar... Ressuscitar? Eu não sei porque... Eu não sei... Eu não sei... Em relação à... A série de Xbox, não é? Que era isso que estávamos inicialmente a falar... Porque esse jogo que o Ben falou esta semana... Pode nem sequer para a CD3... Porque a Microsoft tem também... É o que eu estou a dizer... Tem este hábito de... Mas não há... Vocês não têm nada... Não... Não vos veem nada a cada vez... Eu espero que seja uma nova propriedade intelectual... Porque acho que... De raiz... Do zero... É isso... Algo do zero... A Microsoft tem falta... De novas propriedades intelectuais... É dizer... Porque eles compraram muita coisa... Compraram... E tem os jogos todos da Bethesda... Mas estou a falar novas coisas... E acho que... Espero que seja isso... Porque nesta semana... Tiveste por exemplo... A InXile... A dizer... Não... Tem uma notícia que é feita pelo Bruno... A 26 de Abril... Que a InXile diz... Ai... Não vamos apresentar o nosso novo jogo... Durante muito tempo... E do passado... Duas semanas... Vim dizer... Ah... O nosso novo jogo é uma mistura entre FPS e RPG... Ou seja... Para quê? Para que estás a dizer isso... Se não vais mostrar o jogo daqui a muito tempo... Quer dizer... Se calhar... Quando vais mostrar o jogo... Se calhar já nem FPS... Ou se calhar já nem RPG... Portanto... Ou seja... Porquê que estás a mandar cenas assim... Se não vais mostrar? Ou seja... E acho que... Isto tem um problema... Que é a cultura de hype exagerado... Que a Microsoft tem... E que se tem... Que se tem visto nesses últimos anos... Então... Vocês os dois... E eu espero que corresponda ao hype... É isso... Sim... Mas... Mas... Acham que vai ser... Algo criado de raiz... Sim... Obviamente... Achas que sim Bruno... Não é? Espero que sim... Opa... Pode ser algo... Pode ser alguma coisa que a Bethesda já estivesse a trabalhar... E eles ao comprar a Bethesda... Também é de que tiram essa nova propriedade... Por exemplo... Pode ser... Pode ser um caso desses... Pode ser algo em que eles já estão a trabalhar há algum tempo... E que não disseram nada a ninguém... Ah... Não sei... E vamos... Vamos ficar a saga também... Nos próximos... Só sabes... Só sabes... É quando aquilo sair... Tu vais diretamente para a Casa Amarela... Casa Amarela? Não sei o que é a Casa Amarela... Eu sei... Mas achas... Achas que... Que em Portugal... Continental... Ilhas... Brasil... Aqui da zona sabe o que é a Casa Amarela... Sabem o que é a Casa Amarela... O Bruno não sabe o que é a Casa Amarela... Está a Casa Amarela... Estás a ver... É engraçado... Toda a gente em Braga sabe o que é a Casa Amarela... Isso é uma expressão usada... É... Desde a minha infância... Desde que me conheço... Isto aqui é uma ensaio de informação privada... Para quem nos assiste... Para quem é de Braga... Casa Amarela... Mas podes dizer... E quem souber o que é a Casa Amarela... Que diga aí nos comentários... Porque eu não vou dizer... Olha isso... Quem souber o que é a Casa Amarela... Mas quer ir ao Google... Vamos-te obrigar a ir ao Google... Para pesquisar-se o que é a Casa Amarela... Casa Amarela Braga... A Casa Amarela é o novo estúdio da Microsoft... Passa a ver este novo jogo... Que vai deixar louco... E bom... E com esta brincadeira... Acho que fica feito por esta semana... É... Em princípio para a semana estamos aqui outra vez... Só se estivermos novamente mergulhados... Sem trabalho... Só se aconteceu outra vez... Caos... 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 É... Está-se aproximado a E3... Começa-se a apertar... O trabalho começa a apertar... A E3... Estou a começar a ter... A ter... Aqueles flashbacks de guerra... PST... Como é que chama... Não... Como é que chama... PAS... TDD... Que é... Post Traumatic Press Disorder... É isso... É isso mesmo... Bem pessoal... Até para a semana... Fiquem bem... Joguem muito... Divirtam-se... Apanha em sol... Abraço... Qualquer coisa... Beijos... E aí... Tchau... Tchau...